Fabrício 5080, o paraibano estourado Repertório novo! Essa é a seresta do AHC 6.0, ao vivo e as cores em piranhas alagoas Estou Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Vem, vem Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu pedi esse tipo de Fabrício 5080, o paraibano estourado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga É repertório novo do AHC Isso aqui é a 6.0 em primeira mão Em piranhas alagoas Quem não aguentar, meu filho? Alô, Rize! É nóis! Vamos! Tinha um casal Cursindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu pedi esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão Tô com a sensação de quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado Quanto Todo casal Que eu beijo, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô vendo todo mundo feliz Menos eu É repertório novo Vira esse copo na boca É sucesso, a gente toca Aqui é um atrás da outra Sem tirar de dentro É o AHC Meu parceiro Janinho Cedês Alô, Janinho! Repertório novo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja tudo aquilo que você Que ele seja homem pode te passar Feliz Já que eu não fui o cara que você sempre quis Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero meter o sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Fabrício 5080 O paraibano estourado Mas a gente acabou Doará que ele te leve pra viajar Onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco De trás da poche Te leve pra jantar Naquele restaurante caro É 6.0 É 6.0 Repertório novo É sucesso, a gente toca Alô, fogoso Heróis Te amo mais Te amo mais Eu sei que a gente Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é tropa de amor A nossa história fica Mas a gente Joga baixinho Eu amará que ele te leve Pra viajar Lá pra Torre Eiffel E faça amor contigo No banco da Panameira Te leve pra jantar Daquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso É sucesso, a gente toca É metano Segura aí, segura aí Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com um gado Sábado, o pau quebrou É o HC do Fogas Tá tendo pé de serra e baju Acende a praça e a carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Mas amanhã se cana e tira a gosto Faga na cidade é bom Praia paga de balada Vaquejada Galera de piranhas É diferenciada Vaquejada Faga na cidade é bom Vaquejada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Repertório novo Falou, meu deputado estadual Inácio Loyola Falou Melina Freitas Minha secretária de cultura Sabice 50 e 80 Paraibano Estourado Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com um gado Barro Sábado, o pau quebrou É o HC do Pavo Tá tendo pé de serra Barro Acende a praça e a carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançador Faga na cidade é bom Praia paga de balada A galera do interior Do interior Do interior Faga na cidade é bom Praia paga de balada Vaquejada É vaquejada Galera do interior Mas a queijada É vaquejada Olha meus parceiros Ramon e Rantinho É nóis Estoura, meu parceiro vaqueiro SM Ao vivo Repertório novo Estoura Vazou um vídeo Era eu Não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém E se eu disser que eu só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente Fabrício 5080 O parântano estourado Eu posso estar no ambiente Errado Pará-se querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Essa música aqui é minha O homem mais fiel do Brasil É o Eitor Costa, meu filho Vazou um vídeo Era eu Não vou negar Alô, Brenda Eu não tava escondido Eu não tava escondido Que eu te avisei Que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente Errado Fará-se querendo A noite inteira Que eu sou fiel Eu posso estar no ambiente Errado Fará-se querendo Eitor é fiel Até na bagaceira Essa aqui é pra todos os fiéis Que estão marcando presença Aqui no Forrogaço 2024 É o HC Minha filha Eu só te trocaria Se fosse Sua maluca Vá Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto Sim Sim Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print Ou um áudio Qualquer coisa que alimenta Paragóia da cabeça Silveta Deixa de besteira Fabrício 5080 O Paraibano estourado Mesas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesas medida Mesas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria por outra de você Repertorio novo Repertorio novo Tá batendo um barilhão Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Alguma mensagem suspeita Mesas curvas Mesas curvas Resumindo Aê Eu só Eu só te trocaria por outra de você Que sucesso a gente toca Alô meu comendador Paulo Dantas Meu prefeito Tiago Freitas Muito obrigado É nóis Estoura Vá Alô meu comendador Cacá Santana Esse é o Rupo Rio do HC Sabe aquela menina Sentada ali Com o olhar desconfiado Já fui doente daquela Sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é Você é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um triz Fui incapaz de ser o que ela sempre quis Festa boa só presta com a rocha É o HC pra tomar cachaça Minha filha Eu não sou de ficar mais de dois dias sem amor Mas com você Com você a gente dá um jeito e é tudo nosso Estou Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo tá Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quem saber eu tô Arrependido porque não falei do seu E nas tardes de amor eu não Em nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quem saber eu necessito E de volta o seu calor Sua boca é minha Sua boca é minha Domina minha E o que que as duas tão fazendo Ai, 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 boca minha Trabalhando para e não Ao vivo Estou Te amo mais ao mesmo Nem ouvi nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mais de beijo Vira esse copo na boca Coração disparou Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Bate no peito, galega Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Alô, 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 piranhas Avisa que o HC chegou Pra tomar cachaça Puxa até a espada Procurei Peguei Peguei Te mostrei Que eu sou A minha verdade São pássaro Quer ser meu pai Procure entender Por que Eu sei você já Vem Vem se voar Sonha Sou a galera de piranhas Que tem fé em Deus Comigo Todo dia eu quero Eu sou do que 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 Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Céu eito gosta Pela primeira vez em piranhas Tocando o repertório Que tá na boca da galera Vai, vai Pra bater Pra bater no paredão Sou pássaro Quer ser meu pai Procure entender Por que Eu sei você já Não vou Nem sei voar Choga baixinho A dez Eu sou o pássaro Outro Eu quero saber Se alguém aqui em piranhas Quer ser meu pai É a qualidade Dos seus paredões Ao vivo E as cores Na maratona Do São João Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Já foi minha banda Muito bom dia a toda Galera massa de piranhas E região Que tá marcando presença Maior satisfação Tá pela primeira vez Aqui nesse evento Maravilhoso No forro gaço Tocando o repertório Que tá batendo Nos quatro cantos Do Brasil Passando pra agradecer Meu governador Paulo Dantas Meu prefeito Tiago Freitas Pela oportunidade E a credibilidade No meu trabalho Uma camisa esconde Um peito arranhado Um arrependido Vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso E vai pro dedo E o frio da barril Na barriga Agora é de medo É que na roupa Sempre fica cheiro E cabelo E o caminhão da volta Meu telefone Tô chegando E no trajeto Apagando as mensagens Arrumando a posição Do banco E o meu drama Já começa Na garagem Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi O meu dia Tô com saudade Oh, parte de água fria Eu tô trocando O grande amor Da minha vida Por um beijo gostoso De língua Você merece que eu seja bem mais homem Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Filho E não sai Seu filho Pra bater no paredão Porra, Léo Porra, Léo Stop Com a camisa Esconde E o peito Arreado Não arrepende Não vai entrar no carro Uma aliança Sai do bolso E vai pro dedo E o frio Na barriga Agora é de medo É que na roupa Sempre fica cheiro E cabelo No caminhão Da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto Apagando as mensagens Arrumando a posição Do banco E o meu drama Já começa Na garagem Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi Meu dia No balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a dez Sentimento, meu filho Vai E o meu drama Já começa Na garagem Quando ela me recebe Oi E tô Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi Meu dia O balde de água fria Eu tô trocando O grande amor Da minha vida Por um beijo gostoso De língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja Bem mais homem Do que isso Essa é a seresta do HC 3.0 Ao vivo E as cores Em piranhas É sucesso A gente toca Vai Ó Vou gravar aí Essa é a seresta do HC 4.0 Senta aqui Que eu quero começar Então quer dizer que você era infeliz No nosso relacionamento Segunda que cê é Quando cê mexe E sai Então você administrava Três Quatro Ao mesmo tempo HC Agora eu quero Falar com seu eu Tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Amava sentido Menteia que a gente era um casal bonito É seu Não sei se eu termino Ou se eu te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Não sei se eu termino Já que cê tem várias personalidades Tô terminando com todas essas artes Aqui me trai a que é solteira Que cê não foi mulher de verdade É sucesso A gente toca É o repertório que tá batendo nos quatro cantos do Brasil É a qualidade dos seus paredões Agora eu quero Falar com seu eu Tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Falava sentindo Menteia que a gente era um casal bonito É seu Não sei se eu termino Ou se eu te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua narcisista Sua narcisista Tô terminando com todas essas artes Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua narcisista Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas essas artes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Oh 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 Eu quero você pra amar o resto da minha vida Eu HC Eu HC Quero que tudo Nossas mãos no mesmo volante Em direção a luz Em direção a luz Pega as tuas coisas e vem morar Em Aracaju Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz com o antigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens cara De tudo que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrisse Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção a luz Em direção A luz Essa é a seresta do HC 5.0 Ao vivo E as cores pela primeira vez em piranhas No forro É a maratona de show do HC E ler Seja como antes 4.0 Está me fazendo bem Não tô certo em fazer, tô colocando o futuro de alguém Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não A falha desse relacionamento foi a ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir O repertório que tá na boca da galera Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que piranhas tem Meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não Baixinho, baixinho O ego não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha por não resistir Ao vivo! Ao vivo! Minha filha, se você não quer Vida Minha filha, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica Só pra Me assombrar E por mais que eu vira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não ligar É a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a ser Alguém vai levar Decide logo Porque a água mora Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra pôr E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Em todo é bagunça Ou ama pra pôr Ou porra nenhuma Tá batendo o paletão Vivo! Estou! E por mais que eu vira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não ligar É a mesma coisa Alguém vai levar, decide logo porque a água morra Se cê não quiser nada a sério Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada a sério, eu inserro Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Eu sou o Heitor Costa Pra tomar cachaça Meu parceiro Cristóvão Produções Meu parceiro Rodrigo Rocha O nosso lance é livre, minha filha Eu sou do tipo de pessoa que deixa coisa por você Cê não me cobra, não te cobro e a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te conversar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo no meu coração Pega a puma Só que a nossa química é foda Só lembra do nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me brinde De pegar outra lá fora Só lembra do nosso lance é livre É o HC, o homem dos porta-malas Estou Repertório novo Minha filha Você pode ficar com quem você quiser Mas no final das contas A sua melhor versão Sempre vai tá com o HC E é nóis Repertório novo E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheça Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Vem a loura e o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Essa é a seresta do HC 6.0 Puxa 10 E não precisa me explicar nada Melhor não estragar Vira aí, vira ela aí, vou ver Você já sabe onde está pisando Estou E agora o sol vai nascer Eu tô querendo Da porta pra fora Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora O que vale aqui, aqui na cama É sucesso É sucesso, a gente toca Esse é o HC, é o vivo no forrogaço Quem não aguentar, meu filho Estou Repertório novo Repertório novo A pior coisa da vida É a gente amar alguém Que já é de outra pessoa Eu sou o Heitor Vó, está apaixonando seu coração Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai segurando seu cabelo no lado Em seguida a gente vai sentir o que você deixou seu cabelo Com o celular na mão Com o celular na mão Olhar de arrependida Só no contato Meu parceiro é tio Mariano É nóis E cinco ligações E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa Viu o meu cheiro Dá um beijo Dá um beijo rápido e me fala adeus É nóis É nóis Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Confere Confere Ei, Fabiana Vê se não tem nenhum rosto É nóis Viu o meu cheiro Dá um beijo rápido e me fala adeus Sai da minha vida cantando Pneu Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Coração aqui no puro Coração aqui no puro ódio E eu fingindo Trançar com alguém de outro alguém Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Eu fingindo Costume Trançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Aí eu lembro dela, meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela Seu Heitor Costa Botando um atrás da outra Em Piranhas Alagoas É sucesso A gente toca Vá Menino Saco Seu filho Estoura É só ensaiando, ok? E meu esporte é vaquejado Gosto mesmo é do piseiro Mulher pra gostar de mim Tem que vir pro desmonteiro Comigo não tem frescura E não tem besteira A chama na pressão Bota pra subir poeira Meu esporte é vaquejado Gosto é do piseiro Mulher pra gostar de mim Tem que vir pro desmonteiro Não tem frescura E não tem besteira A chama na pressão Bota pra subir poeira Vila de papaizinho Vila de papaizinho Não gostava de raqueiro Mas tá gostando de mim Vila de papaizinho Vila de papaizinho Deixou a vida de luxo Pra ficar perto de mim Vila de papaizinho Vila de papaizinho Não gostava de raqueiro Mas tá gostando de mim Vila de papaizinho Vila de luxo Pra ficar perto de mim E ao vivo É pra você curtir E tomar aquela cerveja e relar E meu esporte é vaqueirada, gosto mesmo é do piseiro Mulher pra gostar de mim, tem que vir pro desmantelo E não tem frescura, e não tem besteira A chama na abrasão, bota pra subir poeira Esporte é vaqueirada, gosto mesmo é do piseiro Pra gostar de mim, tem que vir pro desmantelo Comigo não tem frescura, e não tem besteira A chama na abrasão, bota pra subir poeira Filha de papaizinho, filha de papaizinho Não gosta mais de raqueiro, gostando de mim Filha de papaizinho, filha de papaizinho Deixou a vida de luxo pra ficar perto de mim Filha de papaizinho E não gosta mais de raqueiro, mas só gostando de mim Filha de papaizinho, filha de papaizinho Deixou a vida de luxo pra ficar perto de mim Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra Eitor Muito obrigado toda a galera massa de piranhas Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro no todo Quem é ser meu par Procuro entender Eu sem você já Nem sigo a Sonha Todo dia eu quero 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 Só você E vai valendo a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Muito obrigado a todos que marcaram presença Fiquem com Deus Uma ótima festa É nóis Com certeza E com cerveja Cerveja É o HC Sim Ao vivo Ao vivo A A A A A A Legenda por Sônia Ruberti